Aquele momento em que o pai, ó, relaxa. E a mãe também, porque tá na hora, né? A casa é sua, que coisa boa. A casa é sua, a casa é minha. Seja bem-vindo. A casa é nossa. Obrigado também por você abrir as portas da sua casa pra gente nessa terça-feira. Você gostou de apresentar aqui sentadinho, né? Hashtag fico aqui até amanhã. Gente, hora de A Casa é Sua. E aí eu quero saber quem que não quer ter uma casa linda, confortável e pagar pouco. Todo mundo, né? Hoje no A Casa é Sua nós vamos saber um pouquinho mais a respeito de forros. Você que pode colocar aí na sua casa ou também no comércio, né, Israel? Tem muita elegância e ó, preço é isso aqui. Roda o VT. Gente, as festas de fim de ano estão chegando, né? E pensando nisso, nós que vamos receber amigos e familiares em casa, queremos sempre deixar a nossa casa mais bonita, não é mesmo? Mais confortável, mais aconchegante, pra melhor receber os nossos convidados. E já que estamos falando em conforto, né, estou recebendo aqui nos nossos estúdios a Josi, ela que é gerente lá da Cassi Plast, uma empresa que trabalha com forros aqui em Três Lagoas. Josi, seja bem-vinda. Obrigada. Josi, deixa eu te perguntar, há quanto tempo a Cassi Plast faz parte do mercado aqui de Três Lagoas? Nós chegamos aqui em Três Lagoas final de 2017 e começo de 2018. Estão aí cinco anos no mercado. Cinco anos no mercado. E Josi, vocês trabalham apenas com forros? Não, não. A Cassi Plast é fábrica de forro PVC, fábrica e distribuidora de forro PVC. E também a gente tem a distribuição de drywall e Eucatex, que são usados também pra divisórias. Olha, gente, que bacana. E Josi, falando de forro, qual é a diferença dos benefícios de cada um? Olha, o forro PVC, a vantagem dele é o custo-benefício, né? Porque o valor é muito acessível e pra quem prefere não gastar tanto, cai como uma luva, sabe? Ai, que bom. Olha a dica, gente. E por ser fábrica, a gente consegue aí tá cativando mais o cliente nessa parte. Olha que bacana. E Josi, se tratando do calor que faz em Três Lagoas, qual material é mais aconselhável? Você já falou que tem o PVC, tem outro material? Tem o PVC, tem o drywall, né? Quem prefere aquele teto lisinho, parecendo laje, né? Laje. Isso. Aí fica a critério, né, do local, do cliente. Então, a gente deixa... Nesse caso, igual nós estamos vendo aqui, tem esses forros, né, o branquinho, que é o PVC, que já é o mais vendido, tradicional, né? Isso. E tem o PVC colorido, que é aquele que imita madeira, que ele é muito lindo também. O pessoal prefere, assim, pra varandas, né, garagens. Vou pedir pra nossa produção colocar, então, aqui. Olha que bacana. Nossa, parece mesmo. Fica perfeito. Fica muito bonito. Muito lindo. Josi, vocês fazem a instalação ou apenas a venda dos produtos? Nós vendemos os produtos e fazemos a instalação. Fica a critério do cliente também. E tem aí um tempo pra ser feita essa instalação? Como que funciona? É, o cliente liga, pede o orçamento, a gente faz o projetinho e, dependendo da metragem, fica pronto em um dia. É bem rápido. Muito bacana, muito rápido mesmo. Tá certo, então, Josi. Muito obrigada pela sua visita aqui nos estúdios do A Casa é Sua. Seja sempre bem-vinda e a gente volta aos estúdios. Tchau.